RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E, nesta aula, vamos conversar sobre o que são os fenômenos científicos, incluindo os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Talvez, neste momento, tenha aparecido uma pergunta em sua mente. O que são os fenômenos nas ciências? Aliás, o que é um fenômeno? Basicamente, um fenômeno é um acontecimento observável, algo que pode ser visto, mesmo que não seja necessariamente com os nossos olhos. A ideia de fenômeno ser algo observável pode ser vista através da origem desta palavra, já que ela é derivada da palavra grega, painômenon, que significa observável. Tudo o que acontece à nossa volta são fenômenos, já que são coisas que podem ser observadas. Porém, como a nossa aula é uma aula de Ciências da Natureza, a gente vai se preocupar aqui em compreender o que são os fenômenos nas ciências. Bem, já sabendo que fenômeno é todo acontecimento observável, as ciências da natureza vão buscar observar e descrever as coisas que estão acontecendo com a matéria, além, é claro, de suas transformações e interações. Ah, e é bom relembrar aqui rapidinho o que é a matéria do ponto de vista científico. A matéria é qualquer coisa que ocupa lugar no espaço e possui massa. Além disso, ela pode assumir três estados físicos diferentes, sólido, líquido e gasoso. Então, sabendo disso, a gente pode começar a compreender aqui o que é um fenômeno do ponto de vista científico. Por exemplo, quando o gelo derrete, nós temos um fenômeno acontecendo. Quando o papel está queimando, ou seja, pegando fogo, também temos um fenômeno acontecendo. O objetivo das ciências da natureza, e também dos cientistas, é observar esses fenômenos, descrever a forma que eles acontecem e buscar desenvolver leis e teorias para explicar esses fenômenos. Claro que, para fazer isso, eles seguem uma série de regras e metodologias. Afinal, a ciência nunca pode se basear em achismos. Ok, beleza, mas isso é um assunto para a gente conversar em outro momento, tudo bem? A ideia aqui é que você compreenda o que são os fenômenos científicos e como podemos classificar cada um desses fenômenos. Por falar em classificar, é muito comum os fenômenos serem classificados de acordo com o que acontece com a matéria. Mas, de que forma é feita essa classificação? Bem, isso vai depender se a composição da matéria muda ou não quando ocorrer um fenômeno. Por exemplo, quando você amassa um papel, apenas a forma do papel está se alterando, mas o papel não deixou de ser papel. Por outro lado, quando você queima esse mesmo papel, nós teremos um fenômeno que vai transformar o papel em outra coisa, nesse caso, cinzas. Além disso, esse processo ainda vai liberar calor e água. Quando a gente não tem uma mudança na composição do material, nós vamos ter um fenômeno físico, que é o caso do papel sendo amassado. Por outro lado, quando a composição do material se altera, nós vamos ter um fenômeno químico, que é o caso do papel queimando. Então, recapitulando tudo o que a gente viu até agora. Um fenômeno científico é qualquer acontecimento observável que ocorre com a matéria. Os fenômenos podem ser classificados entre fenômenos físicos e fenômenos químicos. Os fenômenos físicos são aqueles em que não ocorre alteração na composição da matéria. Ou seja, ela permanece a mesma antes e depois da ocorrência do fenômeno. Já os fenômenos químicos são aqueles em que ocorre alteração na composição da matéria. Ou seja, a composição da matéria após a ocorrência do fenômeno é totalmente diferente da composição inicial. Bem, para compreender isso bem legal, vamos observar aqui alguns fenômenos e classificar cada um deles. Ou seja, dizer se é um fenômeno físico ou se é um fenômeno químico. Bem, vamos lá. O gás de cozinha queimando no fogão é um fenômeno físico ou químico? Bem, basicamente, todo o processo de combustão, que é o que está ocorrendo aqui com o gás, é um fenômeno químico, pois sempre ocorrerá uma alteração na composição durante a ocorrência do fenômeno. Agora, o ferro sofrendo dilatação com o aumento da temperatura, é um fenômeno físico ou químico? Bem, na dilatação, devido ao aumento da temperatura, o ferro não deixou de ser ferro. Apenas houve uma mudança no volume dele, ou seja, no tamanho do ferro. Como não houve uma mudança na composição, isso é um fenômeno físico. A água fervendo ao ser colocada no fogo é um fenômeno físico ou químico? Bem, a água não deixou de ser água, ela apenas alterou o seu estado físico. Ela mudou do estado líquido para o estado gasoso. Nesse caso, nós temos um fenômeno físico. O mesmo acontece quando o vapor de água está voltando ao estado líquido, ou, ainda, quando a água está congelando ou quando o gelo está derretendo. Agora, um pedaço de ferro enferrujando, é um fenômeno físico ou é um fenômeno químico? A ferrugem é algo que resulta de um processo conhecido como oxidação, em que o metal entra em contato com o oxigênio presente na água ou no ar, e junto a esse oxigênio ele se transforma em outra coisa, algo que nós chamamos de ferrugem. Bem, como você percebeu, houve uma mudança na composição do ferro. Logo, nós temos um fenômeno químico. A gente podia ficar aqui horas e horas conversando sobre vários fenômenos e classificando cada um deles, mas aí a nossa aula ficaria muito longa. Então, só para deixar ainda mais claro, se não houve mudança na composição da matéria, é um fenômeno físico. Por outro lado, se houve uma mudança na composição, é um fenômeno químico. Bem, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! E aí E aí O que é isso?